2016 está chegando ao final e eu quero desejar para você que nos acompanha pela internet muita paz, muita alegria, um beijo aqui da Carolina que foi nosso melhor presente em 2016 e que a ternura das crianças, o brilho do olhar delas, encante o próximo ano e nós tenhamos um Brasil, um Rio Grande do Sul com mais amor, com mais ternura com mais alegria e mais conquistas Valeu! Feliz Ano Novo!